É foda, mano. O mais difícil é quando os caras te pegam no pulo, né, mano? Pegar no pulo, fode muito. Ih, caralho, crise elétrica. O Drizzi tem que fazer nada ali no reator, metendo loucaço. Ih, lá vamos nós. Você quer falar alguma coisa, Nofaxo, antes de eu falar, que eu ouvi você saindo de lá de baixo? Ué, eu falo que eu falo de elétrica. Eu deixo você falar. Eu tava ouvindo elétrica, pô. Vou entrar na sala das câmeras, vou ver o que tá acontecendo aqui. Vou ver se tem um presunto lá. Cara, na real, eu virei pra esquerda, fiz o negócio do motor, subi lá pra médica. Tinha teste lá. Ah, não. Antes você tava na elétrica, agora você tá no motor. Cara, na elétrica você desce pra esquerda, você sobe no motor. Você viu que você tá numa faceta de motor, eu fui lá pra médica. Não, tinha mais uma pessoa comigo dentro da elétrica. Quem que era essa pessoa? Eu fui pra elétrica por causa da crise. Eu subi depois. Na moral, quando eu cheguei lá, tinha dois caras, um em cima do outro. Não vi quem que era. Então, ó, o Pedro... Ó, o Lips, ó, o Lips nem sabe de nada, já votou em mim, velho. O Pedro, na minha opinião, eu acho que ele falou que você tava na elétrica e você não tava na elétrica. Eu acho que tava, eu tava lá, eu fui feita, eu não vou cincar ninguém, não. Eu vou cincar ninguém, eu acho que eu falo o voto. Nossa, não saiu. Ele falou que tava na elétrica e não tava. Ah, no facso, ele tava com muita cara de suspeito, socorro. Não é ele, não é ele. É o no facso, mano. Eu acho que é o no facso. Ele vai me matar. Ele vai me matar, ele vai me matar. Agora eu vou morrer. Agora eu tô morto. Tô morto, tô morto. Tô morto. Tá estranha a lógica de serviços do no facso, hein? Eu vou na navegação sozinho, eu vou morrer, velho. Hum, aí, ó, lá vem o oxigênio, ó. Eu vou fazer o de cima aqui, alguém tem que fazer o de baixo muito rápido. Quatro, quatro, três, oito, zero. Eu acho muito que é o no facso, chat. Mas ele foi estranho agora, e o Lips ficou lá na elétrica fazendo o quê? Aí tava o Lips e o no facso. Ficou os dois parados ali, mó cara, assim. Caramba, o no facso fingiu que o Lips nem tava lá. Ai, vou morrer agora, vou morrer. Sai, que safado! Era óbvio que era o no facso, velho. Ó, o no facso tava descendo desse corpo. É óbvio. Vai de novo em mim, velho? É, pô, não tinha outro caminho, né, pra fazer, então. Você tava na direita, foi? Tava, assim. Mano, ele saiu loucamente descendo na face da direita. Tá, olha só, olha só. Deixa eu falar um negócio, já morreu quatro pessoas. Aham. Tá ligado? Morreu dois nesse round, não morreu ou não só? Sim. Então, olha só. Deixa eu falar, Tadinho. Tadinho, deixa eu falar, antes de você falar. Eu acho que não foi você, e eu acho que não foi o que falava com ele o tempo todo. Eu acho que é o Pedro e o no facso, assim, foda-se. Então, olha só, olha só. Eu tô de novo com o Dodô de você e o... De novo o Dodôrio. Dodôrio, o Dodôrio já me mudou hoje, ó. Eu vou votar com você, cara. Assim, por que você não tá fazendo o task? Mas eu tô fazendo o task. Qual o task que você fez na administração? Eu não fiz nenhuma task na administração. Eu fui lá, vou só seguir o Dodôrio e o Iki agora. Aí depois eu fiz os tasks. O Dodôrio veio me matando e falou que veio mesmo assim, vocês não voltaram nele. O que o Dodôrio falou que ia ficar me seguindo essa rodada inteira? Aí eu fiquei com ele. Peraí, peraí. E você não para pra fazer a task, porque eu tô te seguindo junto com ele. Pô, eu também segui ele. A task ganha o jogo, a task ganha o jogo. O Iki não vem, não fez nenhuma task e ficou correndo do nosso lado, gente. Eu também segui ele, só que teve um tempo que ele saiu. Cara, eu vou votar no NoFax, a gente pode perder. Mas o NoFax, em momento nenhum, citou o Pedro. Acho que ele tá defendendo o Pedro. Tá defendendo o Pedro. O Pedro votou no NoFax, olha que cobra. Olha que cobra. O Pedro votou no NoFax, velho. Eita, já? Vamos botar pra fora aí, vai. Vamos botar pra fora aí, vai. Vamos botar pra fora aí. Até mais. Até mais. Tchau, Pedro. É nóis. É, galera, é nóis. Mano, a gente pode ter perdido muito agora o Dodôrio. Você foda, cara. Você foda, mano. O Dodôrio pode ter perdido grandemente, cara. Eu fui na intuição, mano. Eu também tô na intuição fugida, que era o Pedro, velho. Agora pode ser o Iki. Eu não sei se é o Pedro, velho. Ele tava comigo, cara. Ele tava comigo. Ah, que saco, mano. É legal ser impostor essa porra. Vamos lá. Agora a gente vai ser, galera, patifurando. O Lips tá fazendo das poções. Ó, então vamos lá. A gente viu o Lips do negócio de médico fazendo aquele das poçãozinha, tá ligado? O Drizzy chegou. Circulou. Lips ali, no mesmo lugar que eu de novo, hein. Dá uma olhadinha na câmera aqui, ó. Pedrinho tá lá fazendo nada, ó. Pedro, Dodôrio, Nofaxo e Iki e Pandora. Todo mundo junto. Pedro, Dodôrio, Nofaxo e Iki juntos. O Lips tá separado. Eita, caralho. Ó, eu achei o corpo lá na elétrica e o Dodôrio e o Pedro estavam colados um no outro andando comigo. Só que eles estavam fazendo o teste. É, então, é isso que eu ia falar. Eu subi com o Nofaxo. Deixa eu te falar um negócio. O Pedro tava colado e eu fiz as duas testes do cartão e do negócio. A testa do cartão e do bagulho é tão rápida que assim, tipo, ela dá refresh na hora que a pessoa tá saindo, é tipo isso que acontece. A do cartão que você fizer de primeira é muito rápida. Porque eu saí da sala, eu fiz as duas testes, eu não faço tudo fazendo. Eu não sei, cara. Não, mas eu não sei. Eu sempre demoro nessa testa. Eu não sei, mas também não dá, né, Nofaxo. Não dá pra confiar nisso aí. Eu tô falando assim, quando você faz ela. Não, você acaba de fazer, ela dá refresh pra outra pessoa fazer. Tipo assim, você acabou? O Drizzy e o Lips foram comigo pra esquerda. Eu vi o Drizzy e eu acho, eu não sei se era o Pedro ou o Toddynho. Quem que tava com você ali, Drizzy, na perda da segurança? Era o Lips, não era? O Lips tá montado. Não, era alguém azul. Eu acho que era você e o Lips. Não, então, além do Lips, tinha um 4. O Lips tava com a gente, mas tinha mais uma pessoa. Eu não sei se era o Pedro ou o Toddynho. Ó, eu acompanhei a Pandora e depois o Dodora e o round inteiro. E tava o Dodora e mais alguém fazer uma dança de corpo meio estranha lá embaixo. A hora que eu passei. Era o Pedro. Sabe o que foi o round inteiro, né? Ó, sempre que eu fico fazendo esse negocinho, sempre... Ó, eu, por exemplo, quando tu fez essa dança, quando eu faço esse negocinho, eu tô querendo chamar atenção pra alguma coisa. É, eu também, cara. Eu também. Não, não, é que eu tenho ansiedade mesmo. Ó, Pedro aqui... Não, eu vou botar e esquipar, eu vou esquipar, eu vou esquipar. Eu vou esquipar agora? Não, eu achei, mas você deu o álibi do Pedro, ué. Eu bati meu último álibi o tempo todo e bati e votou em mim. Eu votei ninguém, eu esquipei, eu esquipei. Eu esquipei, eu não votei. Não, não, eu falaram do Pedro, eu votei no Pedro mesmo. Mano, agora fudeu, eu não sei mais quem é nada. O Drizze tava comigo, o Drizze... Caralho, agora os caras vão vir... Os caras vão vir muito pra cima de mim, tá ligado? O Dodória deu o álibi pro Pedro. Por que que o Dodória deu o álibi pro Pedro? Porque ele garantiu. O Nofax agora foi pro reator. Ih, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Não morri, beleza. O Nofax tá aqui, o Dodória tá ali no meio. O Dodória circulou por ali. Mano, o Nofax e o Dodória naquele canto, hein? Eu vou vir, vou fazer essas tasks elétricas e vou voltar. E que Pandora, beleza, que eu me garanto. Caralho, nem fudendo, nem fudendo. Ai, caralho. Dodória, Nofaxo e Drizze. Nofaxo já sumiu, ó. Nofaxo tava aqui e sumiu. Ah, não. Nofaxo tá aqui, beleza. Nofaxo foi naquele ali, eu vou no outro. Ah, vai dar merda. Beleza, seguramos. Nofaxo sumiu de novo, velho. O Drizze tá ali fazendo a task sozinho. O Dodória por aqui. O Dodória segue andando que nem um bobo, né, mano? Movimentação do Dodória não faz sentido nenhum, velho. Cafeteria Mad Ben Electrical Lower Engine. Esse aqui, ó. Alguém saiu daqui, foi pra cá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não confio no Pedro. Ah, mas tem duas pessoas aqui, em teoria, né? Não, tá só o Pedro aqui. Elétrica tinha duas pessoas. Ah, viu, Icky. Aonde tá o cara? O Icky. O Icky. O Icky. O Icky deu um só... O Icky, o Icky. O Icky matou na minha frente, velho. Não fui, não. O Icky matou na minha frente. Meu Deus, mano. O cara meteu o louco, cara. Tá bom, Icky. O que que você tava fazendo lá na Elétrica? Uai, task. Ah, e quem que você matou lá na Elétrica? Pera, 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 pera. Eu não voltei ninguém, cara. Eu decoupando agora o tepão, fui pra direita, voltei e tava... Ó, a gente tava correndo lá, cara. E aí, o que que você fez na Elétrica, Icky? O de juntar fiozinho. E por que que você ficou tanto tempo parado no bagulho de upload, Pati? Que bagulho de upload? Que bagulho de upload? Não fiquei bagulho de upload. Foi a única coisa que eu não fiz. Eu fui na sala do admin, aí eu fiz a do cartãozinho. Aí eu fiquei olhando o mapa. O Icky matou na minha frente. Aí quando eu fui no C, eu vi o Icky matou na minha frente. O Icky matou na minha frente, eu vi, só a cabecinha rolando no meu pé. Tá, pera, eu não vou botar. Olha, ele já botou em mim, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou botar matando. Quem tava na sala de câmera? Eu. Na sala de câmera, tu? Tava. Pandora, você quase morreu que tinha alguém usando os dutos, tá ligado? Eu vi o Drizze perto de mim, ali. É, não, mas eu passei pela rua ali na sua frente. Tinha três pessoas na Elétrica agora no final. Lúcia, deixa eu te falar uma coisa. O Icky eu patia. O Icky eu vi ele matando. O Icky e o Pedro já garantiram o voto. O Icky e o Pedro já garantiram o voto. Se o Pedro votou em mim, o Pedro é o outro culpado. Eu tô tendo... Pera, mas calma. O Icky viu você matando ele. A gente se trombou, só que ele denunciou primeiro. Eu emocionei. A hora que eu vi, eu decidi correr dele. Eu falei... Aí eu emocionei. Eu já ouvi. Então, você... Quer dizer, alguém matou e o outro reportou. Não, 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 não. Ele matou e eu reportei. Só que o Icky matou e reportou. O Icky matou e reportou. Na hora que eu entrei na Elétrica, o Icky tava lá em cima do corpo do Pedro. Do Pedro. Do Mofaxo. Eu e o Icky, a gente andou muito tempo juntos. Só que se ele fosse para ele me matar, ele não teve... Ele se separou. Ele não teve a oportunidade de me matar porque a gente nunca estava de fato sozinhos. A gente precisava de colocar alguém no caminho. E aí ele separou de você e foi para a Elétrica. Aonde você estava? Pensa onde você estava, Pandora. Na hora da Elétrica, eu estava na câmera. Como eu vou saber agora que você não está emocionada e está metendo louco? Eu fiquei na segurança. É que eu vi. Eu fiquei na segurança. Fiz o fio desse negócio e depois fui olhar a câmera. Fiquei a matar e... Ele matou e reportou porque eu vi. Ele matou e reportou porque eu vi. Eu fiz o cartão na frente da Pandora, cara. Ele matou e reportou porque eu vi ele matando. Não sei, não sei. O Icky está muito quietinho também. É, o Icky também está fado. É, acertou. Relaxa que a gente acertou. Relaxa que a gente... Com certeza acertou. Só que agora eu estou suspeitando muito do Drizzy, velho. Muito, muito do Drizzy. Assim, beleza. A gente já acabou com um dos assassinos. Não tenho mais task para fazer. Eu vou colar com alguém. Aqui está o Drizzy e o Pedro. O Pedro veio na minha. Eu não sei se o Pedro fez isso para... O Pedro acabou de fazer a task. Rolou o bagulho da eletricidade. Vou andar com o Pedro. O Pedro, ele veio na minha para ganhar minha confiança? Ou não, mas eu vi o Pedro... Por que ele me diborou? Ai. Fudeu. Tem que resolver a luz. Eu perdi o Pedro. Que bosta. Está aqui, está aqui. Achei o Pedro. Pandora está aqui. Pedro. Ou o Pedro ganhou minha confiança. Ou ele é inocente. Então eu vou andar com o Pedro. Porque ele oficialmente ganhou minha... Eu tenho algumas perguntinhas para fazer. Rapidinho. Eu só posso perguntar uma coisa primeiro. Pedro, quando você chegou no painel de luz, quem estava lá já? Todo mundo. Não. Eu estava correndo atrás de mim. Eu estava morrendo de medo do Pati. Eu colei em você porque eu confio em você. Então eu fiquei colado. Morrendo de medo de fugir do Pati para o lado mesmo. Eu confio em você. É muito estranho. A hora que apagou a luz, o Pedro me diborou. Tipo, apagou a luz, o Pedro me diborou. E eu fiquei... Meu Deus, eu perdi o Pedro. Eu comecei a correr atrás dele. Aí a Pandora passou por mim. Que ela estava na área de segurança. Indo para o reator. E aí eu já... E eu desesperado achava o Pedro. Eu falei... Foda-se, vou resolver a luz. Aí eu encontrei o Pedro no caminho de novo. Colei com ele. A gente chegou e estava todo mundo lá. Eu quero saber quem foi o primeiro cara que chegou na luz. Quem foi o primeiro que chegou na luz. É, eu me lembro de estar... Eu estava mó em um brulho. Não dá o problema. O Drieze. O Drieze. O Drieze. Eu estava lá na luz. Eu que fiz a luz. Eu cheguei e apertei. Tá bom. Quem estava nas câmeras... Na hora que a luz caiu, ficou nas câmeras. Pandora. Pandora. Eu passei por ela. Tinha duas pessoas no Mad Bay. Quem era que estava? Tipo, foram no Mad Bay. O Pedro e o Patife. O Pedro, sabe também por que eu acho que o Pedro é inocente? Porque eu não tenho mais task. Eu já acabei as tasks. Aí eu estava seguindo o Pedro. E aí ele entrou na task do médico. E ela é bem rapidinha, né? Não é de scanner, é de mediquinho. E aí, tipo, avançou a barrinha. Então, eu acho que ele fez a missão. Sim, o Pedro fez. Deixa eu até te dar uma cá, Pedro. Que você ficou parado no outro round lá, mano. É só dar um clique e ir embora, pô. Eu realmente errei duas vezes o painel de luz. Eu apertei duas vezes pra cima e pra baixo que eu não entendi como funcionava direito. É o Toddynho. Sabe por que é o Toddynho? A Pandora estava fazendo o painel de luz. O Drizzy foi lá e tentou fazer o painel de luz. Eu e o Pedro estamos juntos o tempo inteiro. É o Toddynho, mano. Tu está me acusando à toa, porque eu estava na administração vendo tudo. Eu já acabei minhas tasks. É, eu achei isso aí que o Toddynho tinha apertado o botão, na real. Eu acho muito que eu... Nossa, vocês perderam o jogo. O Patife está acusando todo mundo. Já está suspeito há muito tempo. Eu morri. Eu não suspeito a acusar ele. Eu vou ficar quieta. Se não for Toddynho, é o Patife. Se não for Toddynho, é o Patife. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não sou eu. Caralho, não é do Toddynho também. Será que é a Pandora? É a Pandora. O que é eu, velho? Agora eu votei em você, que se foda. Não, não é a Pandora? Eu estou pensando em quem está agindo separadamente. Eu estava te confiando no Drizzy. Eu estava te confiando no Drizzy. O Toddynho deu a cara. O Drizzy passou várias vezes por mim. Eu só sei de na essência do Pedro. Desde que eu cabia as minhas tasks, eu fiquei na segurança. Eu só confio no Pedro. Mentira, mano. Mentira, mano. Eu não sei se apagou o Rodrigo. Os dois são muito suspeitos, mano. Eu tenho certeza que a Pandora é o Trizzy. Eu não vou dando a me circo. Tem que ser sabotagem. Tem que ser sabotagem. Vai ficar todo mundo aqui até alguém sabotar, ó. Vamos ver quem que vai parar. Alguém vai parar para sabotar, ó. Ó. Eu não faço ideia de quem é. Vai ter que ser sabotagem. Alguém vai sabotar. Fecharam o Pedro para fora. Fecharam o Pedro para fora. Foi de propósito. Alguém quis separar o Pedro. Alguém quis separar o Pedro. Pandora. Ai, que tensão do caralho. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. A gente vai ficar os quatro e o meu do lado do outro. E é isso. Cara, já acabei as testes. Não tem uma pôrnima para fazer. Eu também não tenho nada para fazer. O que que que... Falta fantasma fazer testes, mano. Quem que fechou a porta? Foi o fantasma. Do sabotador. Será que foi o fantasma? Foi o fantasma. Olha as testes aí, velho. A gente vai ficar todo mundo juntinho e a gente liga as testes aí. Não tem como a gente... O meu... Eu caí no meio do jogo. Será que eu não tinha terminado as testes? Ah, será que é isso? Puta, você pode... Não, para a pessoa que caiu, cai e diminui a barra. Mano, eu não sei entre Pandora e Drizzy, mas eu acho que eu estou confiando mais no Drizzy. Porque todos os momentos que eu estava... Tipo, que eu vi o Drizzy, ele estava longe de assassinato, não sei o que. E a Pandora estava sempre sozinha, separada. Eu venci na Pandora. E na hora que a gente entrou na sala e que rolou a sabotagem, a ideia era deixar o Pedro fora. Não era, Pandora? Agora assume, vai. Mano, mano. Mano, não, velho. Tu vai se foder. Tu é um puto otário, velho. Quem que era? Quem que era? É o Drizzy. É o Drizzy, Pedro. É o Drizzy, Pedro! Eu pensei! F não foi, por quê, velho? Eu espamei F mais tanto. É, 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 é. Mano, eu estava matando até agora no F, velho. Mano, eu apertei com tanta vontade o F, velho. Que simulado, mano. Caralho. A minha tecla sozinha. Cara, eu tive que ter muito emocionado. Tu me tirou de graça sem embasamento nenhum, velho. Caralho, que triste, cara. Caralho, que filha da puta. Não, Fax, entra aí, entra aí. Eu e a Pandora, eu e a Pandora. A gente acusou duas horas para agora a gente ser parceiro. Vou ficar aqui, ó. Porque vai estar eu e a Pandora aqui, tá ligado? Ó, o todinho, o todinho, o todinho. Uma dessa botagem da elétrica, porque eu vou com a Pandora junto, ó. Arrumar a eletricidade, beleza. Ninguém nos corretores. Mata, 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 ai, caralho, ele fugiu. Agora eu vou ficar com o Dodória, agora eu vou ficar com o Dodória. Vou ficar com o Dodória, que o Dodória vai ser meu álibi. Só que eu precisava aproveitar esse meu cooldown de kill, tá ligado? Vou achar o corpo. Hum, que merda. Consegui sabotar o quê agora? Preciso sabotar, preciso sabotar, preciso sabotar. Rápido, 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 rápido. Já deu para levar duas kills, tranquilo. Beleza, mais um cooldown de kill, dá para matar mais alguém. Só que eu preciso ativar mais uma sabotagem. Vou ativar a sabotagem da luz. E vou ficar aqui agora. Porque agora eles estão sem luz, tá ligado? Ai, bosta. Uar. Eu cheguei na admin e estava o corpo do Nofaxo fazendo a missão de fazer o upload lá. Eu passei por duas pessoas ali na cafeteria, mas eu não vi o nome porque apagou a luz, mano. Eu acho que era o Lips e mais alguém. Quem que era que estava na cafeteria? Eu estava na cafeteria. Achou aonde, o Dodonnafaxo? Na admin. Eu fui pela direita com a Pandora, a gente ficou muito tempo juntos. Em algum momento alguém falou que era do Nofaxo? Não, o corpo foi do Nofaxo. Era verde o corpo. O corpo foi do Nofaxo, porque apareceu verde. Caraca, a gente morreu também. A gente também morreu. Só por saber mesmo, André. Quando tem um corpo reportado, aparece o corpo morto na tela. No início ali, você foi ali para o negócio do reator. O que você estava fazendo no reator? Ali eu fiz o dinheiro junto com você, mano. Você fez o negócio em 10 segundos antes de mim? 10 segundos não, Lips. Eu saí exatamente junto com você, mano. Na real, eu saí um segundo antes de você. Drizzi, não tem como. O negócio é porque tem agora. Você... Felipe, pelo amor de Deus. Quando ele aparece na tela, você tem que apertar uns botões. Caramba, eu não vi na minha metade. Como que você saiu antes de mim? Você mexeu antes e depois você voltou. Porque aí você é burro. Eu não errei o burro. Não, 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 não. É sério. Você jura que... Você jura que você quer me pegar na primeira task do jogo, mano? Eu fui ali, fiz o dinheiro e saí um segundo. Eu comecei a andar sem andar atrás de mim, mano. Mas pera, quando aconteceu isso? Quando aconteceu isso no comecinho? Ok, Drizzi. Ele está fakeando o gênios do reator. Ele ficou do meu lado. O meu saiu. Ele chegou depois de mim. Ele saiu antes. Depois que ele viu quando eu estava lá, ele voltou e sambou. Não, mas eu estou de olho em você agora. No final dessa partida, você vai ver como você é bom, mano. Porque não dá. Eu não vou confiar em nenhum no outro. Eu vou esquipar essa porra. Vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Vou ficar de olho nele. Tá, eu tenho a sabotagem do O2 e tenho a sabotagem da luz. Eu vou matar alguém por aqui. Sabotar o reator. Porque vai todo mundo para lá. Tentar pegar alguém no caminho. Beleza, sabotei direitinho aqui o Pedro. Pulei na vente. Vou ficar um tempão aqui agora, velho. Beleza, show. Boa noite, senhores. Boa noite. Encontrei o corpo ali do Origon, um frango depenado ali na sala de navegação ali, mano. Na entradinha. Não vi ninguém nem no caminho que eu estava passando ali, velho. Eu saí ali da parte de baixo. No meio, subindo para o lado das câmeras, eu passei pelo Wiki. Eu também. Eu passei pelo Wiki na área de segurança ali também. Então, o Wiki ficou aquela hora ele parado na administração. A gente achou que ele fez para cima de mim. Eu estava olhando só você fazendo teste. Não, mas o Wiki eu vi ele na sala de segurança agora. Então não tem como. É o oposto, né? A segurança é na esquerda. Eu vou votar no Drizzi por uma única coisa. Eu não gosto de ele estar vendo. Eu não vejo ele fazendo teste até agora. O livro está acusando o Drizzi. O livro está acusando o Drizzi. Eles vão se acusar agora. Deixa os dois trocar. Ué, e você faz teste aqui como? Não, não. Porque aí eu ia dar para a vontade. Se alguém achar que eu vou votar no final da sua partida, mano. Para o resto da tua vida, de como você é burro de demorar tanto no dia. Nossa, mano. Eu? Eu não falo até não. Eu acho que você está fakeando pra caralho. Eu estou achando que você está fakeando pra caralho. Você vai ver como você é burro no final da sua partida, mano. Cara, ó. Se um errar o volta, a gente perde, cara. Não, eu estou votando com segurança. Não estou vendo que você é burro de matar. Ó, o Gui, o Gui, o Gui, o Gui. O Gui, o Gui, o Gui, o Gui, o Gui, o Gui. O Gui, o Gui, o Gui, o Gui, o Gui. Os dois juntos estão se acusando. Eu tenho certeza que você é inocente. Isso eu tenho certeza porque agora era onde a gente estava. Agora do Drizzi. Eu vi o Drizzi. Eu não vi o Lips. Mas o Lips está acusando o Drizzi a duas rodadas. Estava todo mundo junto do reator. Não, ele faz sentido nenhum. Eu saí um segundo antes dele, velho. E o Gui que eu trombei lá embaixo. Eu acho que ele estava indo para a esquerda e estava indo para a esquerda. Mas tá bom. Você vai ver ali. Você vai ver com tudo. Cara, eu vou te falar o seguinte. O Lips estava acusando o Drizzi que nem doido. E o Lips que encontrou esse corpo que está do outro lado. Alguém fez testes na direita? Quem fez testes na direita? Você fez, Pandora? Eu não estava na direita. Eu estava na administração. Eu vou ligar os fiozinhos no meio ali agora. Logo que desce do bagulho do cartão para a esquerda. Você. Cara, eu vou no Lips. Eu vou no Lips também. Então, tudo bem, velho. Os Cis que vão botar errado. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Impostor. Ah, era você, Potif? Ihhh! Nem esputido, Dori! Eu não adoro. O Lips é burro e eu confiava para o impostor, cara. Ó, na moral, o Potif carregou. O Potif matou três, velho. Ele matou. Não, ele matou todo mundo. Eu não conseguia matar ninguém. A gente perdeu só porque o Lips é burro e não sabe fazer um Genius, velho. Só porque eu saí em... Eu não conseguia matar ninguém. Eu não conseguia pegar ninguém sozinho para matar. Aquela hora eu peguei o Dori, mas o Dori não estava sozinho na sala de segurança comigo. Cara, o Potif passou peixe. Era eu que saiu de todo mundo aqui, tá ligado? Mas é bom porque a gente dá uma área. E ninguém suspeitou de nada. É que eu julguei. Valeu. Tchau.